Após ser levado por engano para outra cidade, um gato filhote precisa aprender a se virar nas ruas enquanto descobre uma maneira de voltar para casa. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Nodhete e hoje nós recapitularemos a história do filme Rudolph the Black Cat de 2016. Então preparem-se e é hora do recap! Ao contrário de muitos gatinhos de rua no Japão, Rudolph teve a sorte de ser adotado por uma família amorosa, que o trata com muito carinho. O felino nutre um sentimento especial por Rai, a caçula da família, e a segue por todos os cantos da casa. Porém, toda vez que a garota sai para resolver algo na rua, Rudolph não pode acompanhá-la e se sente solitário. Apesar de nunca sair para passear, o gato é feliz em sua casa, pois tem um quintal espaçoso para brincar com lagos e plantas. No entanto, certo dia, quando vai para a escola, Rai esquece de trancar o portão e Rudolph decide sair para dar uma volta, ignorando o alerta da gata da vizinha, que afirma que a rua é muito perigosa. Ao avistar Rai, o felino corre para tentar alcançá-la, mas acaba provocando alguns acidentes no caminho e quase é atropelado. Após roubar um peixe da mercearia, Rudolph acaba sendo perseguido pelo vendedor e decide se esconder na traseira de um caminhão para não ser pego. Como o veículo está em movimento, o gatinho resolve tirar um cochilo e acorda horas depois bem longe de casa. Na manhã seguinte, quando o caminhão finalmente chega a Tóquio, Rudolph aproveita para fugir e, mais uma vez, quase acaba sendo ferido ao correr pelas ruas. Ao chegar em um beco, o pequeno conhece um enorme gato tigrado e fica com medo, pois o felino é muito maior do que ele. Assustado, Rudolph decide fugir e vai parar no meio da estrada. O filhote está prestes a ser atropelado por um caminhão, quando Gotalot aparece para salvá-lo. Então, Rudolph percebe que o animal não é uma ameaça. Preocupado com a segurança do filhote, Gotalot decide levá-lo para um lugar seguro e pergunta de onde o pequeno veio. Naquela tarde, Rudolph conta detalhes sobre o que aconteceu no dia anterior e como foi que ele acabou indo parar em Tóquio. Depois de todo o sufoco que passou, tudo o que o filhote deseja é voltar para casa. Mas ele não sabe o nome da cidade onde morava e muito menos como chegar lá. Portanto, agora o pequeno é oficialmente um gatinho de rua e Gotalot decide levá-lo para passar a noite em seu esconderijo. Em sua segunda noite longe de casa, Rudolph percebe o grande erro que cometeu e fica triste ao pensar que nunca mais verá Rai outra vez. Após algumas horas pensando em sua antiga tutora, o pequeno finalmente consegue pegar no sono e pela manhã, Gotalot o acorda para dar uma volta pela cidade. Todas as manhãs, o tigre vai a um restaurante específico para devorar as sobras de comida do dia seguinte e as cozinheiras percebem que ele trouxe um novo amigo. Apesar de não gostar de gatos pretos, as cozinheiras supersticiosas decidem alimentá-lo e pela primeira vez, Rudolph percebe que existem muitos humanos ignorantes no mundo. Como vive naquele bairro há alguns anos, Gotalot já se tornou conhecido por toda a vizinhança e os moradores o tratam com muito carinho. Surpresa ao descobrir que o tigre é bem-vindo pelos humanos, Rudolph questiona se ele já teve uma família, mas seu novo amigo o ignora. Aparentemente, Gotalot ficou incomodado com a pergunta e decidiu se afastar. Nesse momento, o filhote resolve continuar o seu passeio pela cidade sozinho, mas logo percebe que está sendo seguido. De repente, Butty aparece e se apresenta para o novo morador. Em seguida, o animal o aconselha a parar de andar com aquele tigre, pois todos os gatos da vizinhança morrem de medo dele. Segundo Butty, Gotalot é muito perigoso, portanto, Rudolph não deve continuar fazendo amizade com ele. Em seguida, ao vira-lata, leva o gato preto para conhecer uma das casas do bairro e afirma que um cão de guarda extremamente feroz vive ali dentro. Portanto, Rudolph jamais deve se aproximar daquele portão. Ao ouvir o latido de Devil, os gatos se assustam e fogem rapidamente. Quando ambos chegam a um lugar seguro, Butty conta que Gotalot é o único felino capaz de enfrentar um cachorro. Graças a ele, nenhum cão se atreve a caminhar por aquelas bandas. Mais tarde naquele dia, Rudolph retorna para o seu abrigo e encontra Gotalot. Então, decide perguntar sobre o dia em que ele enfrentou um cachorro e o tigre aproveita para ensinar uma lição ao filhote. Segundo Gotalot, gatos de rua devem evitar ao máximo se expor em situações de risco, pois sua vida está constantemente ameaçada. Quando questionado sobre seu passado como um gato de estimação, Gotalot revela que seu antigo tutor se mudou para os Estados Unidos e teve que deixá-lo. Porém, antes de partir, seu mestre o ensinou a decodificar a linguagem humana. E com o tempo, Gotalot se tornou capaz de ler até mesmo os jornais. Graças a esse aprendizado, o tigre é capaz de ler o cardápio dos restaurantes para escolher em qual deles pedirá comida e consegue obter várias outras vantagens. Ao deixar a sua antiga casa, Gotalot se depara com o Devil e o cachorro não perde a oportunidade de provocá-lo, caçoando do animal por ter sido abandonado por seu dono. Mesmo magoado, o tigre decide ignorar as palavras do cão. No trajeto de volta para casa, Gotalot conta que era vizinho de Devil antes de se tornar um gato de rua. E o cão passou a menosprezá-lo depois que seu tutor o deixou. Pela manhã, enquanto caminha com o filhote, Gotalot é abordado por Butch e o felino pede para se juntar à sua equipe. Apesar de ter aconselhado o Rudolph a não se aproximar do tigre, a verdade é que Butch sempre quis ser amigo dele e Gotalot o aceita em seu grupo. Naquela tarde, o trio invade uma escola e o tigre guia os seus amigos até a biblioteca. Ao chegar lá, ele começa a ensiná-los a ler, pois assim eles também poderão ter acesso ao conhecimento dos humanos. Através da leitura, o trio é capaz de viajar para a savana e conhecer todos os animais que vivem lá, inclusive o leão, que é um dos maiores felinos do mundo. Após descobrir o poder dos livros, Rudolph pede que Gotalot o ensine a ler todas as palavras e o tigre decide fazer um acordo com ele. O felino promete que ensinará o filhote a ler japonês fluentemente, contanto que o Rudolph prometa que não desistirá no meio do processo. Desse dia em diante, todas as noites, Gotalot ensina o pequeno a desenhar símbolos na areia e explica o significado de cada um deles. Algumas semanas depois, chegam as férias de verão e a escola está trancada. No entanto, Gotalot sabe que alguns professores continuam no colégio e começa a miar para chamar a atenção deles. Quando o Sr. Kuma abre a porta, o tigre e o filhote caminham até a biblioteca para dar continuidade aos estudos. Com o tempo, Rudolph aprende a ler e escrever e ainda recebe lições de como sobreviver nas ruas. Certo dia, enquanto está com Gotalot na biblioteca, o pequeno olha para a TV e reconhece sua antiga cidade nas imagens. O professor Kuma está assistindo ao noticiário que fala sobre a famosa cidade de Gifu e imediatamente o tigre vai verificar no mapa onde fica esse lugar. Por sorte, Gifu não fica muito longe de Tóquio e tudo o que Rudolph precisa fazer é encontrar um meio de transporte que o leve até lá. No entanto, Gotalot tenta desencorajá-la a fazer isso, pois sabe que essa será uma jornada muito perigosa. Frustrado por acreditar que não será capaz de voltar para casa, o pequeno vai embora e But decide ir atrás dele. Enquanto corre pelas ruas, Rudolph encontra um caminhão que está a caminho de Gifu e decide entrar no veículo. O que o pequeno não imaginava é que a traseira do caminhão é refrigerada e ele corre o risco de morrer congelado antes de chegar ao seu destino. Quando percebe que seu amigo está em perigo, Gotalot e But vão atrás dele e perseguem o caminhão em alta velocidade. Assim que o veículo faz uma parada para pegar novas mercadorias, But distrai o motorista, enquanto o tigre entra para resgatar Rudolph. Quando o encontra, Gotalot precisa quebrar o gelo para libertar o seu amigo e por sorte o filhote consegue sobreviver. Assim que Rudolph consegue se recuperar, o tigre o ataca com uma patada, pois está furioso com a imprudência do pequeno. Naquela noite, enquanto descansa para fazer uma nova tentativa de fuga, Rudolph sonha com sua antiga casa e se lembra do colo de Rai. Algumas semanas depois, durante uma noite chuvosa, o filhote encontra um pôster que anuncia um passeio para a cidade de Gifo. Sendo assim, o pequeno decide pegar uma carona com um ônibus turístico e descobre que a viagem acontecerá no dia 10 de novembro, às seis e meia da manhã. Falta apenas um dia para a tão aguardada viagem na qual Rudolph voltará para casa e tudo o que resta fazer agora é se despedir dos seus amigos. Quando percebe que o filhote partirá em poucas horas, Butch se sente muito triste, mas afirma que fará uma festa de despedida para Rudolph naquela noite. Ao ser questionado sobre o que gostaria de comer em sua última refeição em Tóquio, ele responde que deseja um suculento pedaço de carne e Gotalot se levanta para fazer os preparativos. Como partirá em breve, Rudolph decide passar o máximo de tempo possível ao lado do tigre. Porém, quando chega ao abrigo, ele percebe que o seu amigo não está lá. De repente, Butch aparece e revela que Gotalot se feriu em uma briga com o Devil e Rudolph corre para ajudá-lo. Ao encontrar o tigre desacordado, o filhote entra em desespero e corre até a casa do Sr. Kuma para pedir ajuda. Quando escuta os miados em sua janela, o homem imediatamente sai para ver o que está acontecendo e se depara com um pedido de ajuda escrito na areia. Após seguir Rudolph até a antiga casa de Gotalot, Kuma encontra o tigre desmaiado e rapidamente o leva para o veterinário. Enquanto Gotalot está sendo tratado, Butch conta o que de fato aconteceu e revela que viu o tigre ir até a casa de Devil para pedir um pedaço de carne para a festa de despedida de Rudolph. Ao descobrir a verdade, o filhote começa a chorar, pois se sente culpado por seu amigo estar ferido. Depois que Gotalot recebe todos os cuidados médicos necessários, o Sr. Kuma decide levá-lo para sua casa e convida Rudolph para ficar com ele. Então, no meio da noite, quando o tigre acorda, o filhote se sente aliviado por saber que ele está bem. E Gotalot pede desculpas pelo que aconteceu, pois ele pretendia acompanhar Rudolph até Guifo. Durante a despedida, o Gato Preto agradece o seu amigo por ter cuidado dele por todo esse tempo, pois quando chegou a Tóquio, Rudolph não tinha mais ninguém. Já está amanhecendo e Butch aparece para avisar que o ônibus de turismo chegou ao ponto de coleta. Porém, antes de partir, Rudolph decide ir atrás de Devil e pretende ensinar uma lição ao cachorro por ter machucado seu amigo. Furioso, o pequeno invade a casa de Devil e o desafia para um duelo, confiante de que pode vencer o seu adversário. Imediatamente, o Bulldog aceita o desafio e, ferozmente, começa a perseguir o filhote. Como não pode competir em força bruta, Rudolph não tem outra opção, se não tentar escapar e sobe em uma gangorra para tentar se livrar do inimigo. Nesse momento, Devil vê a oportunidade perfeita para atacá-lo e arremessa o pequeno para o alto. Logo em seguida, quando Rudolph está caindo de volta, o cão tenta abocanhá-lo, mas o filhote consegue se esquivar do ataque e Devil vai parar do outro lado do quintal. Furioso por não ter conseguido se livrar do filhote, o Bulldog direciona sua raiva para acabar com Rudolph de uma vez por todas. No entanto, com a ajuda de Buddy, o filhote consegue armar uma emboscada e derruba Devil dentro do lago. Ao cair na água, o cão se desespera, pois não sabe nadar. Então, Rudolph afirma que irá ajudá-lo a sair dali, contanto que ele prometa que nunca mais atacará nenhum gato. Quando Devil faz o juramento, o filhote joga uma vassoura para ele se segurar e o Bulldog consegue se salvar do afogamento. Algumas horas depois, quando acorda, Gotalot se depara com Rudolph e fica surpresa ao vê-lo. Então, o pequeno revela que chegou atrasado no local de coleta e acabou perdendo o ônibus. Nas semanas seguintes, os dois amigos continuaram vivendo juntos e com o tempo, o tigre consegue se curar totalmente. Quando isso acontece, a dupla deixa a casa do Sr. Kuma e retorna para o abrigo, onde ambos passam todo o período de inverno. Meses depois, quando chega a primavera, Butty aparece com sua nova namorada e apresenta a Misha para os seus amigos. Porém, nesse momento, Rudolph percebe que Gotalot passou o dia inteiro fora de casa e decide sair para procurá-lo. Enquanto caminha pela vizinhança, o filhote avista Devil e pergunta se ele viu o tigre andando pela vizinhança. O cachorro, então, revela que não vê há alguns dias e conta que era muito amigo de Gotalot quando eles eram vizinhos. No entanto, quando o felino passou a viver nas ruas, Devil disse coisas muito cruéis para ele e caçoou do fato de Gotalot ter sido abandonado por seu tutor. Porém, agora o cão percebe o grande erro que cometeu e planeja se desculpar com seu amigo tigre. Então, quando Gotalot retorna para o abrigo, Rudolph está esperando por ele com dois pedaços de carne e revela que aquele é um presente enviado por Devil com um pedido de desculpa. Depois de comer, o tigre pede que Rudolph o acompanhe e leva o filhote até um carro que está a caminho de Gifo. Para garantir que Rudolph consiga encontrar a sua casa, Gotalot afirma que irá acompanhá-lo nessa viagem. Porém, o pequeno não quer que ele faça isso, porque depois não terá como saber se o tigre conseguiu retornar para Tóquio em segurança. Sendo assim, Gotalot decide preparar Rudolph para fazer essa viagem sozinho e o ensina tudo o que precisa saber para pegar o transporte que o levará para o lugar certo. Na noite antes de partir, o filhote se reúne com seus amigos para uma despedida e Devil providencia um delicioso jantar. Durante a conversa, Gotalot conta que irá para os Estados Unidos para tentar encontrar o seu tutor. Desde que seu mestre partiu, o tigre tinha esperanças de que ele voltaria para casa algum dia, mas agora ele sabe que isso não acontecerá. A verdade é que Gotalot não foi abandonado. Ele deveria ter sido levado para os Estados Unidos, mas conseguiu fugir do navio de carga e retornou para casa para esperar seu tutor. Porém, agora ele se cansou de esperar e decidiu ir atrás do seu mestre. Quando descobre que seu velho amigo também está indo embora, Devil começa a chorar e abraça Butty, pois agora o gato foi nomeado o seu novo melhor amigo. Pela manhã, Gotalot e Butty acompanham o Rudolph até o momento em que o pequeno entra no caminhão e parte em direção à sua cidade natal. Ao anoitecer, o filhote finalmente chega na metade do caminho e segue todo o trajeto que seu amigo tigre ensinou para ele. Após pegar carona com o caminhoneiro, Rudolph viaja por mais algumas horas até chegar à penúltima cidade de sua lista. Quando encontra o veículo que está a caminho de Gifo, ele se prepara para a última etapa de sua viagem. Porém, quando está prestes a chegar na cidade, o pneu da caminhonete acaba estourando e ele precisa completar o percurso por conta própria. Como está muito cansado e com fome, Rudolph começa a perder a consciência e vai parar no meio da rua. Após quase ser atropelado, ele consegue se recompor e continua sua caminhada até avistar o bondinho que fica perto de sua antiga casa. Nessa hora, o pequeno se sente aliviado por saber que está no caminho certo e corre rapidamente pelo bairro até chegar ao seu destino final. Ao subir no muro da casa, Rudolph reencontra a gata da vizinha e ela diz que precisa contar uma coisa para ele. No entanto, o pequeno está tão ansioso para reencontrar Rai que a ignora e entra na casa. Quando avista a garota, Rudolph caminha em sua direção e de repente se depara com outro gato preto. Imediatamente, o filhote se apresenta e revela que também se chama Rudolph. Segundo ele, Rai o adotou porque seu gato anterior desapareceu há um ano. Então, a garota decidiu adotá-lo para suprir a falta que sentia do seu velho amigo. O filhote conta que Rai também queria adotar um de seus irmãos, mas a mãe da menina disse que ela poderia ter apenas um gato, então ele foi o escolhido. Ao se aproximar da jovem, Rudolph finalmente recebe o abraço que tanto esperava, mas decidir ir embora antes que Rai acorde, pois não quer que a jovem tenha que escolher entre ele e o novo filhote. Após ver a sua humana pela última vez, Rudolph vai embora e pega uma carona de volta para Tóquio. Quando chega até a cidade, ele caminha até o abrigo onde Gotalot morava e percebe que ele não está mais lá. Então, chega a conclusão de que o tigre embarcou para os Estados Unidos. Em seguida, Butch e Misha aparecem e ficam felizes ao rever o seu amigo. Para a surpresa de Rudolph, Gotalot chega logo depois e o filhote corre para abraçá-lo, pois está emocionado por ter a chance de revê-lo. Nesse momento, o pequeno desaba, mas é acolhido por seu melhor amigo. O tigre conta que estava indo para os Estados Unidos quando algo inesperado aconteceu. Para sua surpresa, seu antigo tutor retornou para casa e ficou muito feliz ao reencontrar o seu velho amigo. Quando conhece o pequeno gato preto, o homem fica encantado por ele e também decide adotá-lo. Apesar de ter perdido o Rai, Rudolph ganhou uma nova família e agora tanto ele quanto o Gotalot terão a chance de viver em uma casa repleta de amor e carinho. É galera, mas e vocês o que acharam dessa história? Acham que Rudolph tomou a decisão correta ao retornar para Tóquio? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo Recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho